Hoje tem programação especial de teatro com a apresentação das peças Ensaio Geral e Punaré e Barauna, dirigidas pelo diretor de teatro uruguaio, Hugo Rodas. Vai ser no Centro Cultural da UFG, às 8 da noite, ingressos a 20 reais. Hoje tem também o show de Rosane Caetano na Boate Santa Fé. As primeiras 200 mulheres com o nome na lista não pagam. E começa hoje no Buriti Shopping a segunda edição do Burger Festival, que reúne as melhores hamburguerias artesanais de Goiânia e Brasília. Tem espaço para as crianças e muita música. É das 5 da tarde às 11 da noite. A entrada é gratuita. Amanhã, alunos e professores do Instituto Federal de Goiás apresentam o espetáculo Que no Teatro do Ponto de Cultura Cidade Livre, em Aparecida de Goiânia. Vamos lá no solto atrás do tempo. Olá pessoal, meu nome é Kiu. Espera, posso fazer a Kiu? Pode sim. Oi, eu sou a Kiu e esses são os meus amigos. Oi! É às 7 e meia da noite e a entrada é gratuita. Fala galera do Balanço Geral, aqui é o Miguel Tirê. Eu queria convidar vocês para assistir o meu espetáculo Selfie. Somos eu e o Matheus Solano nessa comédia que já está há mais de 3 anos em cartaz. São quase 300 apresentações. A gente já viajou para os Estados Unidos, já fez em Portugal. Tem uma história muito bonita essa peça. É uma peça que fala de tecnologia, fala de como a gente está viciado nas redes sociais, como a gente está viciado em se comunicar o tempo todo, como a gente está com a cara enfiada no celular. Eu e o Matheus Solano, a gente conta a história do Claudio, que é um cara super conectado que de repente perde tudo. Imagina você perder tudo. Imagina você de repente não ter mais o seu celular, não ter mais os seus dados, não ter mais nada. É uma comédia muito divertida que você e a família inteira vão se identificar. Sábado a gente vai estar em Goiânia e domingo em Anápolis. Um beijo. Estamos aí. Salve família, alô Goiânia, alô Luares, alô Cristal. Certo família, satisfação, que Deus abençoe vocês. Passando aqui para avisar que amanhã eu vou estar presente aí no Megavistel, no Atlântico Music Hall, fazendo aquele grande show para vocês. Quero agradecer desde já a oportunidade. Muito obrigado família. Na voz do MC Menor da VG confirmando presença. O bagulho vai pegar fogo. É a partir das 10 da noite, ingressos 50 reais. Sábado também é dia do Festival Canto de Ouro. Dessa vez tem Fernando Perillo, Jade Mostafé, Cristiane Pernet e Lívia Belém. Tudo se transformou, agora você chegou, você que me faz feliz, você que me faz cantar. É no Teatro Goiânia Ouro, no centro. Os ingressos custam 10 reais a inteira e 5 reais a meia. Para quem gosta de música eletrônica, tem Candy ou Crush na melhor festa do ano. Vai ser a partir da meia-noite no Espaço Goiás. Calça, culote, paletó, almofadinha. Calça, culote, paletó, almofadinha. Fala galera do Balanço Geral, eu sou Luciana Clínico. Eu sou Pedro Jordão. A gente está aqui para convidar vocês para o Música com Sabor. Um projeto que vai ter no Espaço Sabor de Vida, domingo dia 6, feijoada com samba. Ingressos custam 25 reais. E domingo também tem feira vegana na Vila Cultural Cora Coralina. Além daquela comida gostosa, tem artesanato, moda e acessórios. A Vila Cultural fica na Rua 3, no centro de Goiânia. É a partir das 4 da tarde.